Capricórnio, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, sua lucidez vai fazer com que você se sinta muito útil, por isso não hesite em expressar sua opinião, o seu realismo não falhará, será fácil mergulhar em um trabalho que use o seu cérebro, não se esqueça de seguir para outra coisa depois para refrescar a cabeça, humor. Você está muito ativo hoje e gosta disso de verdade, você terá encontros agradáveis e ficará mais confiante por isso, amor. A sua necessidade de amor está crescendo e seu coração está se abrindo para os outros, não faz sentido se questionar, o seu entusiasmo está guiando você na direção certa. Você simplesmente precisa prestar atenção nas suas emoções. Dinheiro, você vai ter problemas para ser paciente quando se trata de administrar o seu orçamento, você precisa se concentrar. Trabalho, você não terá dificuldade para inspirar os seus colegas, você está evoluindo juntamente com as suas ideias. Tenha um bom dia Capricórnio, até amanhã.